MÚSICA 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 Hoje, no Dia Mundial da Alimentação, representantes dos governos estadual e federal e autoridades de organismos internacionais se reuniram aqui no MAM para falar sobre o combate à fome. É um dia importante, uma simbologia incrível para o mundo inteiro. Não há possibilidade de ter alimentação sem preservação, sem resiliência climática, sem pensar na água. O que nós estamos fazendo aqui hoje é uma celebração e, ao mesmo tempo, um chamado a atenção para o dia da alimentação e da água. O debate é garantir que todo mundo se alimente, se alimente com qualidade, mas que a gente, ao mesmo tempo, garanta o planeta vivo. Esse lugar comum precisa sobreviver de maneira igual, de maneira democrática. Hoje, a celebração que o nosso governador faz aqui com a ONU, com todos os organismos envolvidos, é uma tentativa de dizer que é necessário que todo mundo se alimente, é necessário que se alimente bem com alimento saudável e, ao mesmo tempo, é necessário que a gente proteja esse lugar comum. Sabendo que a agricultura familiar representa mais de 70% da produção de alimentos, do que a gente come, alimento de verdade, alimento saudável, alimento agroecológico, está fazendo essa comemoração com organismos internacionais, o governo do estado, trazendo também na pauta a força do Bahia Sem Fome, a nossa marca, em todas as suas transversalidades e suas importâncias. Então, para a gente é um momento festivo, mas também de muito desafio, para que o Brasil volte a sair do mapa da fome. E a agricultura familiar, com certeza, é a grande vertente, é o grande motor propulsor dessa saída, para a gente ter pelo menos três alimentos saudáveis durante o dia, três oportunidades de alimento, e principalmente com alimento saudável na mesa de todos os brasileiros e brasileiras. O combate à fome é prioridade máxima. E se no estado temos uma ferramenta capaz de atender essa demanda, é a agricultura familiar. Então, a CAF faz parte de um conjunto de instituições ligadas à Secretaria de Desenvolvimento Rural, que vem atuando fortemente nessa empreitada, entregando políticas públicas qualificadas, dialogadas com os movimentos sociais, com o público brasileiro, para fazer essa grande entrega. Então, a gente vem sempre numa curva ascendente de políticas públicas e de resultado efetivo. O governador falou aqui no seu discurso, diferente dos vários outros estados da Confederação Brasileira, da Federação Brasileira, nós temos aqui na Bahia um diferencial. Os indicadores de fome no rural são menores do que no urbano. Isso é fruto de políticas públicas. Começou com o ex-governador Jacques Wagner, passou pelo governador Rui Costa, e agora ganha muito mais destaque com o governador Jerônimo Rodrigues, porque veio dessa pasta, foi secretário de Desenvolvimento Rural, e que hoje atua fortemente com essa agenda da agricultura familiar. Aqui na Bahia nós temos um secretário hoje, que lidera esse processo, mas que todos nós, nós da CA, da Bahia até, da SDA, da SUAF, da SUBTRAG e da CPEX, venha atuando conjuntamente com os órgãos do governo federal nesse sentido, como é o caso da MDA, como é o caso da CONAB. Essa é uma agenda de extrema importância e que a CA faz parte dela. Obrigado.